A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, clents revelar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrador melhor Me 20 Chore O Emanuel Vitor fez 1.15 A mulher dos cabelos longos Guardados dentro do capacete Mostrando habilidade Agora vocês vão ver as mulheres Estão vendo as crianças brilhar Só é alegria É churrasco, família Som e diversão No perfil, festa colorida Parabéns, prefeitão Arrojado Legal, gente A hora de pegar aqui no Morro Coroço Lembrando que tem a Barraca da Brasa A Barraca da Brasa tem ali o espetinho Com um veículo espetinho simples Macarrão, frango, refrigerante Bom dia a todos, pessoal Aqui no parque É uma grande satisfação Estar aqui acompanhando o prefeito O prefeito Jorge Farnari Um abraço aí Parabéns que é o Gabriel Brito Que está acompanhando O Emanuel Vitor Vai cabendo com o coração do papai ali Porque o Fernandinho fez o melhor tempo agora Vai fazendo aí o seu melhor Emanuel Vitor O Fernandinho Vitor O Fernandinho é do João Vitor O Fernandinho mandou bem também Já garantiu uma terceira posição E vão eles O Hélio Tali Canção Matou no menor 4 Tava 55 E o Lourenço Cavali Cavali Mais na 9 Placa de última volta Vai cabendo com o nosso coração Obrigado mais uma vez A todos os senhores que comparecem Para prestigiar essa festa colorida do Monto Atrás Obrigado a nossa Secretaria de Saúde Aos médicos, para médicos E para todos os senhores que comparecem E nossos amigos Muito obrigado Cadê a moto? O número é o 77 Cadê o 333? É isso aí garoto Vai bater na contribuição Do Deus do Senhor Caramba Caramba De puta vez Vamos lá pro Fernandinho Olha o feio do André Eu moro